Tá confirmado hein, Pega Pega está de volta em uma edição especial no horário das 19 horas Então bora relembrar 13 absurdos dessa trama Mas antes, já deixa sua curtida no vídeo e se quiser mais novela, se inscreve aí 1. Pra quem não se lembra da história, Pega Pega se passa no Rio de Janeiro Entre os bairros de Copacabana e Tijuca E tem como trama principal o assalto milionário ao luxuoso Carioca Palace Hotel Depois, vamos acompanhar o desdobramento do que aconteceu com a vida dos envolvidos Sejam eles suspeitos, funcionários, hóspedes e convidados da festa de gala 2. A novela Pega Pega pegou muita gente de surpresa e muitas pessoas se perguntaram Será que realmente era hora da novela ganhar uma reprise? Porque ela passou recentemente, começou em 2017, terminou em 2018 A história tá bem fresca na cabeça do público Ela foi a substituta da novela Rock Story E depois ela acabou sendo substituída pela novela Deus Salve o Rei Ela é a 90ª novela das 7 E tinha no seu elenco nomes como 3. A maior parte da novela se passa no fictício Carioca Palace Hotel Que tem como seu projeto cenográfico a inspiração nos grandes hotéis luxuosos que tem por aí pelo mundo Foram construídos dois andares com 2.200 metros quadrados Incluindo aí piscina, quiosque, calçadão e o lobby Todo o acabamento da obra é real A Globo realmente usou porcelanato, porcelana portuguesa, mármore e lustres de cristal Tudo isso pra dar ideia de glamour para o telespectador Os outros seis andares que o hotel tinha foi colocado digitalmente 4. A Andrea Horta foi convidada para fazer a personagem Antônia Porém a atriz acabou declinando do convite Pois foi fazer a novela Tempos de Amar No seu lugar foi convidada a Vanessa Diacomo Essa troca entre a Andrea Horta e a Vanessa Diacomo não é novidade Na novela A Regra do Jogo A Andrea Horta chegou a ser convidada para fazer a personagem Toya Mas no fim quem fez a Toya foi a Vanessa Diacomo Outra troca no elenco também aconteceu com José Loreto Ele seria o Agnaldo Porém o ator acabou não se adequando ao perfil cômico do personagem Em seu lugar entrou o ator João Baldacerini 5. Mas fugindo um pouco do padrão Pega Pega não estreou numa segunda-feira Mas sim numa terça-feira Até parece ser um pouco estranho Mas as últimas duas novelas antes de Pega Pega Rock Story e Haja Coração Também não estrearam numa segunda-feira Mas sim no meio da semana A tática da Globo é tentar transferir parte da audiência da novela anterior Para sua nova novela 6. A novela não foi ao ar duas vezes E essas duas vezes que a novela deixou de ir ao ar Foi por causa do Michel Temer No dia 2 de agosto A Globo acabou transmitindo a sessão de arquivamento Da votação de arquivamento Do processo que tinha denúncias contra o ex-presidente Depois, alguns meses depois Já no dia 25 de outubro A Globo novamente estava transmitindo aí A votação da segunda denúncia contra Michel Temer E com isso, mais uma vez A novela Pega Pega não foi transmitida 7. As chamadas para o lançamento da novela Pega Pega Fez o público ficar bastante entusiasmado Não é à toa que no primeiro capítulo A novela fez 28.8 pontos na média do Ibope Sendo a maior audiência do que suas antecessoras Haja Coração e Rock Story E a maior audiência de uma estreia no horário das 7 Desde a novela Cheias de Charme de 2012 A pior audiência da novela Ocorreu no dia 16 de setembro Quando ela teve um pouco mais de 20 pontos no Ibope No total, a novela teve uma média aí de 29 pontos A maior audiência de uma novela das 7 Desde a novela Cheias de Charme de 2012 Vamos ver quem pegou essa referência Quando o Ataíde vai fugir de helicóptero e manda uma banana Essa cena é claro uma inspiração do personagem Marco Aurélio Lá de Vale Tudo Que também vai tentar fugir de helicóptero e manda uma banana Curiosamente, tanto Marco Aurélio como o Ataíde É interpretado pelo mesmo ator O Reginaldo Farias A novela também teve um crossover De vez em quando, a Globo resolve trazer personagens da nova novela Para participar do último capítulo da novela anterior E isso ocorreu na novela Pega Pega Com Gabriel e a Drica que foram parar lá em Artena E conheceram a personagem da Marina Rui Barbosa O problema aí é que as duas novelas se passam em épocas diferentes E aí a autora resolveu usar esse recurso meio clichê De que os dois personagens viajaram até Artena Porque estavam sonhando Essa seria a única forma de unir as duas novelas Mas é uma cena bastante divertida Que uniu as duas novelas em uma só Dez A banda Skank foi responsável pelo tema de abertura Da novela Pega Pega Essa versão de um clássico dos Beatles Mas a banda mineira também participou da novela No último capítulo Eles dão um show No salão de festas do Carioca Palace Hotel A cena ali que tinha praticamente todo o elenco da novela Onze Como a novela se passava no Rio Em bairros tradicionais cariocas Como Copacabana e Tijuca Algumas atrizes e atores fizeram fono Como por exemplo a Camila Queiroz Que fez fono pra perder um pouco do seu sotaque paulista Doze Pega Pega marcou a estreia da Valentina Hersage Na época ela tinha 19 anos de idade E fez a personagem Bebete Que era a filha do Eric O personagem do Matheus Solano A atriz já está confirmada Como uma das protagonistas Da nova novela das 19 horas A novela Quanto Mais Vida Melhor Outro protagonista que também fez Pega Pega É o Matheus Solano Vale lembrar que essa novela só não estreou agora Porque as gravações atrasaram devido aí a pandemia Mas depois de Pega Pega Deve ser a nova novela a entrar no horário das 19 horas Voltando aí as novelas inéditas na Globo Treze E três anos depois de ser exibida pela primeira vez Pega Pega vai voltar em uma edição especial No horário das 19 horas A novela entra no ar a partir do dia 19 de julho E deve ir até próximo final do ano Quando a Globo enfim Escolha estrear sua nova novela inédita Quanto Mais Vida Melhor Lembrando que essa novela só vai entrar no ar Quando estiver completamente gravada Foi assim que a Globo utilizou com outras novelas Para que não tenha o imprevisto De ter que parar a novela ao meio Por causa da pandemia E tornar assim a novela um baita de um fracasso Amor de mãe que o diga Mas e aí? Gostou da volta da novela Pega Pega Ao horário das 19 horas? É uma boa aposta da Globo? Comente aqui embaixo que eu quero saber Ah, e você, já se inscreveu no canal? Ativou o sininho de notificações? Porque aqui você já sabe, né? São três vídeos por semana Segunda, quarta e sexta Sempre falando sobre elas Nossas queridas novelas Então é isso, Noveleiros Sedentos Por spoilers Fui!